Passou, passou, passou! Boa, Rafa! 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 Obrigado. 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 O 5-0 eu tomei no barato. Vamos acabar. Vai logo. A Corvara estava destruindo. A Corvara estava destruindo. A Corvara estava destruindo. A Corvara estava destruindo. E ela tira da pessoa. São Paulo rin. São Paulo rin. O que foi roube? O que foi roubado? A R$8. R$8. A R$8. A R$8. A R$8. A R$8. A R$8. A R$8. . 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 Ah, sim. Jogamos contra elas. Ah, a terra tem perdido contra eles. O Merelo, não tem terceiro sete. Sete e cinco terceiros. Jogaram um erro. Ah, é muito difícil jogar com elas. É difícil. Vamos, gente, vamos, vamos! Vamos! Um, deslizado. A Cainá está viajando. 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 O que é isso? Acesse o nosso site www.sorbit.com.br Aqui não pegamos. Vamos, 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 força. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Out of the point, this guy is always in it, he is always watching. He kind of knows where the ball can go before he even goes there. Isso! Vai, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Rafa! E aí, que é a picture, a nice sponsor, and I'm getting much after that last point. So, they've got game point now, 40-30, Donny eRida, Jodi and Maxx. We got top play now, after I have to be an easy move in the back, number 10. Vai, vamos, Rafa! Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, João! . 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